Quando abri a porta da sala, menina, eu não resisti, pequena, tive que mandar assim Quando abro a porta da sala, eu deparo com você de mini saia Me deixa maluco e me faz delirar Só que o dia está favorável, você com o seu lindo bronzeado A noite é nossa, então vamos zoar Vai, embola que eu sei que você gosta, se eu gostar eu te faço a proposta Tu vai dormir em casa Na casa tem tudo que é direito, tem carinho, amor e respeito Com certeza tu vai se apaixonar Vai, vai se apaixonar Vai, o que mais vai esquentar Vai, me deixa maluco e me faz delirar A noite é nossa, então vamos zoar Quero te assistir do sofá, vou pôr o pancadão pra tocar Rebola, rebola e não para Vai mexendo assim desse jeito, nota 10 pro seu corpo perfeito Teu coração começa a partir do sofá, vou pôr o pancadão pra tocar Zoar, zoar, zoar A noite é nossa, então vamos zoar Rebola, rebola e não para Pequeno de sabor Vem com o Paulinho da SD A noite é nossa, então vamos zoar Boom, 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 boom